E aí pessoal, aqui é o Investidor, começando a parte 2 aqui do Detonado Resident Evil 3 E vamos nessa, eu já peguei tudo que eu tinha que pegar no baú No vídeo anterior, pra quem não viu, tem um diário e um Tank Ribble aqui Agora vamos para o centro da cidade, ao encontro do Carlos, que é membro da Umbrella Biohazard Force É uma... tipo um... como que eu posso falar? Um grupo de mercenários da Umbrella pra resolver alguns acidentes deles Mas no caso, eles foram enviados aqui para o Recon City como teste Pra ver como que as armas biológicas deles lidavam em combate contra soldados Incluindo os mercenários que foram totalmente destruídos Ah pessoal, outra coisa aqui que eu acho bem engraçadinha Centro da cidade, com o pânico todo que teve em Recon City Centro da cidade, onde era pra estar entupido de zumbi, ao contrário Onde que a gente iniciou que estava entupido de zumbi? O centro da cidade está lisinho pessoal, não tem quase zumbi nenhum E nosso amigo Brad já virou zumbi Ah, é um inútil mesmo Ah, outra curiosidade também Quem já jogou Resident Evil 2, e quem não sabe Se a gente no início não pegar nenhuma munição e ir direto pra delegacia de polícia A gente vai encontrar o Brad embaixo da escadaria ali atrás, com uma chave E o engraçado, o Resident Evil 3 é depois do Resident Evil 2 Como o Brad já virou zumbi ali Isso que não dá pra entender Mas vai lá entender né Capcom Aqui vocês vão no corpo desse mercenário aqui Vai ter munição de pistola e um diário Pra quem quiser saber a história desse mercenário aqui É só entrar no meu blog que tem o file traduzido inteirinho aqui do Resident Evil 3 Aquele bicho que a gente apareceu ali, acho que é Redsuckers o nome dele Ele não vai aparecer agora, só quando a gente voltar aqui ele vai aparecer Ali a gente ainda não pode ir porque a gente tem que pegar uma chave de fenda Mas isso daí é só mais pra frente Essas ervas aqui eu só vou pegar mais pra frente também Porque eu não tenho muito espaço no inventário Porque eu vou pegar umas coisas ali mais à frente E aqui se eu não me engano tem 4 cachorros ou 3 pessoal Aqui é só ir dando olé neles Olé trouxa Aqui ó, vai sair o cachorro do nada Vem logo no corpo desse mercenário aqui E peguem uma pólvora amarela E puxem logo pro lado Olé, olé Aqui vai ter 2 cachorros pessoal Relaxa, eles são retarda Não vão estar de cara já com a gente Vão direto aqui no motor desse carro aqui ó Vai ter um fuzil que a gente vai ter que usar no trem Esse cachorro aqui, passem pelas costas dele Esse aqui pessoal, dê um tiro na cara dele porque ele ia pular na gente E entre aqui na porta Se eu não me engano nessa sala tem um tanker e uma munição de pistola É, tem Munição de pistola aqui e um tankeribble aqui em cima da mesa Eu não vou, pra quem quiser pegue o tankeribble Deixa eu me ver Eu vou deixar Não, não vou deixar nada velho Vou deixar a pólvora aqui velho Eu vou deixar a pólvora aqui pessoal Porque eu vou precisar pegar uns bagulhos ali na frente Então não vai ser muito bom se eu encher meu inventário todo Aqui vai ter uns 4 cachorros pessoal Não se preocupe 4 não, 3 cachorros É, dá pra Dá pra até ter uma noção Porque tem muito cachorro aqui no centro Tem um pé de shopping ali Deve ter até fugido tudo dali Aqui vai ser o nosso primeiro confronto com o Red Suckers pessoal Ahn, deixa eu me lembrar Como que é a tática de combate com esse Red Suckers Saiam pra esse lado aqui ó Vocês fingem que vocês vão pra cima do Red Suckers pessoal Faz ele efetuar o ataque primeiro Depois vocês passam Porque se vocês irem rápido demais O reflexo desse Red Suckers É muito rápido pessoal Vocês vão tomar um ataque pra ele E se vocês ficarem parados de frente com ele Ele vai tentar engolir tua cabeça Aqui pessoal, é aleatório Se a gente quiser ir por trás pelo beco e ir pro outro lugar A gente vai encontrar o Carlos num prédio mais à frente Ele desmaiado Mas aí o diamante não vai ter aparecido Aí vocês vão ter que voltar aqui no bar Vocês vão ter que gastar mais munição Porque Como se fala Que aqui vai tá cheio de zumbi Ou hunters Então não é muito Hunters não Acho que hunter não Mas vai tá cheio de zumbi Então não recomendo vocês fazerem aqui Vocês veem aqui ao fundo Que às vezes é aleatório Tem munição de pólvora É, tem munição de pólvora Tem munição de pistola aqui Então Às vezes pessoal É aleatório esse bagulho Vocês veem aqui ao fundo Vocês usam o Lock Pink Que a gente pegou lá na mesa da Jill Ah, pra quem não sabe pessoal A Jill é tão bom assim com o Lock Pink Que o pai dela era ladrão Por isso que ela ficou Ela se incentivou a entrar na polícia Agora eu não lembro o nome do pai dela Não, me foge a mente aqui Que que eu li no livro essa parte O que é isso? Calma aí, senhora Eu não sou zumbi Meu nome é Carlos Ele é um indiano com o nome de Carlos Oliveira Qual é o nome do seu nome? Jill Você disse que você perguntei ao Umbrella, Arme? Sim Olha como eles enganaram os mercenários Falaram que a missão deles era resgatar os civis Mas não era Eva Meu amiguinho Nemesis Pessoal Essa aqui é a única parte Que a gente não vai ter que confrontar eles Mas não vai afetar o que eu falei pra vocês De pegar a maleta de munição infinita Vocês vão aqui Coloquem A escolha de baixo Que eu preciso pegar outra parte da minha pistola A escolha é bem simples A gente vai tacar um negócio Mas põe um troço na cara dele Ah, cala a boca, Carlos Acabei de salvar tua vida Aqui, ó Vocês peguem a próxima parte da nossa pistola E saiam daqui Não vamos enfrentar o Nemesis, pessoal Porque é o seguinte A gente tá com o Carlos O Carlos é um fracote do caramba Ele vai morrer rapidinho E eu não tô com muita munição de idoso Pra enfrentar ele Então, dane-se É, o Nemesis acordou Não é hora de falar Se você pode acreditar em mim Então se nos joinha Fica, bárbara Se você não acredita em mim Fica, bárbara Então, eu acredito em você Peraí, eu tô correndo Ai, Nemesis Ó, pessoal Quando a gente sair O Nemesis já vai tá Pro lado da escada Ou atrás da gente Então, sebo nas canelas Ele vai ficar perseguindo a gente Aqui até enfrentar ele Eu não vou enfrentar você, Nemesis Porque eu não quero torrar bala Então, esse vai ser O primeiro parte Que vocês vão ver Eu fugindo dele Mas não vai afetar nada, pessoal Eu falei Você tem que enfrentar Todas as vezes Que o Nemesis aparecer Mas nesse caso aqui É a exceção do caso Que a gente não vai ganhar Nada enfrentando ele Vamos ver Ah, não preciso de munição de 12 Pode deixar aí Eu não vou usar Muita escopeta agora Ah, já tô com tudo Que eu preciso Aê, pessoal Isso aqui que é pistola Essa pistola aqui É muito rápida, pessoal E ela Se você acertar A sequência certinha De desviar, pessoal A gente dá uma cambalhota A gente dá uma cambalhota E fica agachado Atirando no alvo E muito mais rápido Que o normal Aumenta a velocidade Da pistola Olé Olé Por que eu tô achando Que esse Nemesis Vai me ferrar ali no prédio, velho Como é que se dá, hein E aí, Nemesis Vamos ver Nossa Corre, hein, meu filho Você deslizou Igual sabão ali, velho Eu não vou te enfrentar, cara Ali, pessoal Aqui tem um Nossa, velho Meu inventário vai encher, velho Droga Por que eu não deixei o diamante já lá? Ali, ó Mais um file ali, pessoal Foto de um zumbi Ai, droga Vocês empurrem a escadinha aqui Que a gente vai ter que Ligar a energia Pra porta ali Droga, mano Eu preciso colocar esse diamante lá Não vou deixar esse tubinho aqui Pera, eu tive uma ideia O Nemesis Já tá lá em cima, velho Peraí, eu vou enganar ele Peraí Vou rezar que ele não esteja aqui na rua Se ele tiver também Se ele tiver que se dane Eu vou dar um olé nele Vem, Nemesis Porra, Nemesis Você desliza quando você vai dar um soco em mim Olé Olha, pessoal Só fiz isso por esse motivo aqui Que eu precisaria de espaço Olé Ó, quando ele vinha correndo Eu era pra ter puxado pro outro lado Mas tudo bem, vai Foi mal aí, pessoal Pela Sassurza aqui na rua Que eu fui demente Eu não lembrei que eu Tinha isso aqui Mas, porra Ó como eu sou o Jag Peguei o negócio Eu já vou ter que usar Não, eu não vou ter que usar Sinceramente Eu vou tentar segurar O Nemesis Eu acho que ele vai aparecer Aqui em cima, velho Nossa, isso daqui Que é Survival Horn Eles deixam você na tensão Será que ele já vai estar Me esperando aqui em cima? Será que ele vai estar Me esperando ali embaixo? Nossa, eles deixam você Na tensão, velho Ele vai aparecer aqui Aqui, ó, pessoal O que eu falei, o diamante Tá aqui em cima da mesa E também tá cheio de zumbi aqui Ah, pessoal O Nemesis só vai aparecer Quando a gente sair desse trédio E vocês viram a potência Dessa pistola, né, pessoal? Ela é bem rápida Nossa, aqui tem duas pólvora Ah É por uma boa causa, velho Ali mais um Fire Pra quem quiser E uma foto aqui em cima da mesa Do Massacre dos Stars E o Nemesis vai aparecer Aqui no corredor Valei Tchau Não, Nemesis Me larga Tchau Eu te enfrentaria, cara Mas no momento Eu estou com pressa E eu não quero torrar munição Ele vai aparecer aqui na rua, pessoal Mas relaxa Ele não vai aparecer assim Do nosso lado Ele vai aparecer Ele vai pular do prédio Parecendo Tazan, velho Se eu não me engano É, acertei Stars Eu sou Stars, mesmo Ó, pessoal Quando a gente voltar aqui na rua Eu vou mostrar pra vocês Onde tem a munição de pistola É no corpo ali atrás Mas no momento Daqui a pouco Daqui a pouco eu falo a história De cada um Aqui, pessoal Eu sugiro que vocês matem Todos esses zumbis aqui Que eles vão atrapalhar O nosso caminho Opa E essa pistola é muito boa Pra fazer headshot, pessoal Mas, ó Manere um dedo no gatilho Tá bom, galera? Essa pistola aqui Rapidinho Vocês vão estar sem bala Ai Vamos nessa Se eu não me engano Mais à frente aqui Vai ter umas ervinhas É, acertei Quanto de espaço eu tenho? Opa, dá sim Combine as duas ervas aqui, pessoal Acho que é uma erva verde E uma vermelha Ou é duas verdes É duas verdes Combinar as duas aqui Vamos nessa Aqui, pessoal Vai ser aleatório Pode parecer uma multidão de zumbis Ou uns quatro Três cachorros Eu acho que vai aparecer cachorro Acertei, cachorro Só atirar e explodir eles Vocês vão aqui No corpo desse cara Que vai ter munição de escopeta Ai, droga Eu vou matar esse Nem era necessário matar esse cachorro Só porque eu tô com vontade De matar Aí, morreu Entre aqui no vagão A gente vai encontrar Um mercenário todo estourado aqui E o primeiro fuzil, pessoal É pra se usar aqui Põe que eu tenho que dar uma checada aqui Mais um filer aqui em cima Vocês usem, ó Isso aqui Nossa, velho Era pra eu ter tirado o Lockpink Eu nem precisaria gastar o tubo E fazer aquela porcaria Que eu fiz ali na rua Nossa, fui jegue pra caramba Você é um dos sobrevivores Todo mundo conhece Pra quem não conhece Esse daí é Nicolai Esse é um traidor Filho da mãe Ele não é confiável, pessoal Ele só pensa em dinheiro Ele vai tentar matar nós Nós tudo aqui E quanto menos sair de Recon City Mais a bufufla dele aumenta Mais pra frente Eu vou contar a história dele Porque a história dele é bem interessante Pessoal Esse daqui é Mikhail Esse cara já é o contrário Ele é mais assim Pro lado do camarada Ele pensa nos amigos Eles estão vindo Estão preparados Estão preparados Fiquei 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 Então, Jill Eles decidiram nos ajudar Parece que somos os únicos Que sobrevivimos Nós deveríamos trabalhar juntos Não Nós não podemos Por que? Mas, Sgt Nós precisamos de ajuda Our units Down to you Me And Lieutenant Mikhail That's it And Mikhail Heard bad If we don't cooperate We won't be walking away From this mission Fine Let's go over our plan We're moving to the Klatour area Which is designated Landing zone For the extraction chopper Once we get there And give the signal The chopper will fly in And pull us out That's a lot of É uma área muito grande. Essa parte aqui no lado direito, o que ele está falando. Então, nós não temos a escolha de usar esse carro de cabelo para navegar por ela. Fortunadamente, você também pode usar ela como uma espelha de movimentação para nos atrair em outras áreas. Isso funciona para mim. Jill, põe isso aqui. Aí pessoal, o que eu falei, eu só ia aumentar o meu inventário agora, três espaços. Mas pelo menos é alguma coisa. A chave de fenda aqui que eu falei para vocês que a gente ia precisar para pegar um negócio ali ao fundo. E é isso aí pessoal, eu vou parando o vídeo por aqui, porque quem sabe o Fraps come um espaço do caramba. E tem gente que está falando que está ficando um pouquinho grande as minhas partes. É pessoal, detonar no mínimo tem que ser 20 minutos, mas eu vou tentar diminuir um pouco. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não deixe de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito. Falou e até mais! E aí